Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Vamos coxar nossa trilhazinha, nós estamos de boa, é um dia normal pra gente. Cara, eu recomendo muito vocês pegarem essa Coil Brawler, tunar 100% e depois tentar subir num posto de antena. Não, não é isso. Se é pra chegar, tem que chegar em grande estilo, né, Trevor? Ai, mas deu uma arranhadela ali. Vamos pro outro lado aqui. Aí, aí sim. E aí, gurizada, aqui é o Speed. E eu tô aqui com o Trevão no GTA V pra PC e esse vídeo é um tunando mais, galera. Saiu a segunda parte. Nojo, hein, Trevor? Que nojo. Saiu a segunda parte, galera, da DLC do dinheiro sujo. E com ela, com essa DLC, vieram novas armas que eu já mostrei. Temos aqui o soco inglês. Uh, é uma delícia, galera. É um soco só. Ó, o cara cai, que candelinho, quer ver só, olha. Uh, errei. É! Quando eu erro, o cara não cai. Quer ver? Ó, ó o cara. Ó, ó, ó. Eita, treta de soco inglês. Vieram novas armas, galera. E, obviamente, vieram novos carros. E o primeiro carro da lista ali, o primeiro carro lá na Legendary Motorsports que a gente vai tunar nesse vídeo, é esse aqui. É o Coil Brawler. Galera, tem as informações do carro aqui no jogo. Tem informações extras, informações dele na vida real. O Espitão já conhece um pouco dele. Hum, vocês também deveriam conhecer ele. Já apareceu no canal na vida real. Vamos tunar ele 100%. Vamos ver ele por dentro, por fora, detalhes do carro no jogo, na vida real. E depois, quem sabe, também fazer uma trilha com ele. Uma treta com trilha com o Trevor. Treta, trilha, Trevor. Combina, combina tudo. Bora lá, então. Tunando mais o Coil Brawler. Então, fica ligado. Vamos entrar aqui, galera. Custa 715 mil aqui no jogo. Vem, então, nessa segunda parte da DLC do dinheiro sujo, como eu disse. Vieram outros carros, mas ali na Legendary Motorsports, esse aqui é o primeiro. 715 mil, a motorização EV8 5.0 de 400 cavalos e faz 217 km por hora. De 0 a 100 em 6 segundos. Galera, ele acelera muito bem. Só que ele freia muito mal. Esse carro é baseado, na vida real, no Rally Fighter, galera. No Local Motors Rally Fighter. Eu fiz um vídeo desse carro no Forza Horizon 2. Vou deixar o link na descrição. Ganhei um campeonato lá em San Giovanni, se não me engano. Vou deixar o link na descrição. É muito igual a Rally Fighter. Vamos tunando aqui. 100% de proteção. E é um veículo, como diz ali no site, é um veículo 4x4. Vamos testar isso na hora da trilha lá. Ele acelera muito bem, só que freia muito mal, como eu disse. Eu acho que trouxe todas as informações. Agora vamos embora. Vamos para o turno. Freios de corrida. Já fiz a blindagem. Freios de corrida. Vamos voltar aqui. Para-choques. Quantos itens tem? 15 itens. Bastante coisa. Para-choque. Quebra-mato e faróis. Opa! Quebra-mato, guincho e faróis. Vamos colocar... Completamos assim. Vamos deixar ele bem militarzão. Bem louco. Eu estou com uma ideia de deixar ele bem militar, galera. Traseira original. É um off-road aqui no... Uh! Um step. Vamos colocar com step. Off-road aqui no GTA a gente pode fazer ou ostentação. Com roda de caminhonete. Roda cromada. Uma coisa assim. Ou fazer bem militar. Esse aqui eu estou com vontade de fazer militar, meu. A minha ideia é essa. Santo Antônio. Claro. Motor. Esse nível 4 vai chegar no topo da aceleração rindo. Haha! Não. O carro não vai rir, Speed. Vai chegar muito fácil. Vamos colocar a buzina de caminhão, é óbvio. O bagulho é louco. Ninguém vai ficar na frente do trevão. Olha a cara do trevo. O trevo já está louco já para sair para dar uma voltinha. Faróis de xenon. É evidente. Kit de neon. Galera, por enquanto... Por enquanto eu não vou colocar neon. Porque a minha ideia é de fazer um veículo militar. Então eu não vou colocar neon por enquanto. Não sei se eu vou pôr. Placa. Vamos colocar... Deixa eu ver. Amarelo no preto. Ou vamos deixar... Não. Vamos deixar essa daqui, ó. Essa daqui é bem simples. Bem simples mesmo. Pintura. Cor principal. Onde é que é a principal? Deixa eu ver. Vamos colocar fosco. Ah, tá. Tá. Ele fica para lamas. A boquinha ali à frente fica de outra cor. Beleza. Ele estava todo da mesma cor, né? Galera, eu quero fazer... Opa, aqui, ó. Desértico. Desértico é uma ideia que eu tive. Ou fazer ele aquele verde. Sim. Não esse, galera. Não. Esse aqui não tem... Uh, ficou um verde, amarelo horrível. Ou fazer ele assim, um camuflado, né? Deixa eu ver o desértico. Ah, o desértico fica show, velho. Vamos fazer desértico. Voltou e a cor secundária a gente coloca preto. Ou verde. Será que a gente consegue fazer os dois tons militares? É, eu acho que ficou meio estranho, galera. Tem que ser... Tem que ser o desértico com preto, hein? Ó, com cinza assim. Prata rocha não ficou tão ruim. Ficou legalzinho até. É, mas tem que ser com preto. Com preto vai ficar show. Preto, preto. Não, mas tem que ser preto fosco. Com preto fosco, galera. É isso, hein? É isso. Impossível ser mais... Ser mais... Sóbrio. Vamos em teto. Holofotes. Holofotes com armação. Holofotes e estepe. Quem sabe a gente tira o estepe da... Da parte de trás ali, ó. Vamos colocar o estepe em cima. Deixa eu ver. Para-choque. Vamos deixar o traseiro assim, ó. Barra de para-choque. O estepe vai ficar em cima. Hehehe. Ficou legal. Ficou mais legal que o estepe atrás. Não quer levar o estepe atrás, né, Trevor? Não, Speed. Não quer levar a lugar nenhum o estepe. Então, tá. Teto já foi. Suspensão. Não, galera. Não vamos rebaixar, né? Ah, vai ficar estranha. Vamos dar só uma rebaixadinha. Não. Legal, é alta. Não vou rebaixar. Transmissão. De corrida. Turbo. Sim. Rodas. Tipo de roda. Vamos colocar off-road, é claro. Não vamos perder a... O estilo, né, véi? Opa, essa daqui tá bacana. Amazon. Karn Gorn. Eu curto essa ali. Não, essa daqui não. Muito fechada. Opa. Ah, essa aqui é a original. Essa daqui até que fica parecida com a original, ó. Hider. Neves é bacana. Ou a Karn... Eu gosto dessa aqui, galera. Karn Gorn. Acho que pras off-road, a mais bonita é essa. Cor da roda. Vamos colocar preta. Claro. Pneus acessórios. Pneus personalizados. Ó, out-terrain. Show. A prova de balas. E cor da fumaça do pneu, vamos colocar... Rosa, marrom. Patriota. Patriota. Já que a minha ideia era fazer militar, vamos colocar fumaça patriota. E... Já nelas, vamos colocar o fumaça escuro. É isso, gurizada. O que acharam? A ideia é meio Han-V, velho. O bagulho é meio de guerra. O bagulho é rôstico. Não é pra dar rolezinho. Não é pra dar rolezinho. Esse aqui... Esse aqui é pra ir pra trilha com treta com Trevor. É tre-tre-tre, velho. Vambora, galera. Voltar. Voltar. Vamos nessa. Vamos nessa que tá boa a beça. Ó. Opa. A porta ali. Errou. A porta queria fechar, vamos ver. Errou. Não consegue fechar. Vamos ver. Galera, olha o lixo. O lixo aqui do GTA do PC da nova geração é fantástico. Ó, 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 ó. Dá pra gente fazer um off-road no lixo. Dá pra gente ver a suspensão funcionando, ó. Que bacana, velho. Só pra ver a suspensão funcionando mesmo. Porque uma caixinha de hambúrguer desse jeito, assim, velho, é a caixinha de diamante, cara. Só. É o McLunch feliz de diamante o bagulho. Opa. Essas... Essas latas aqui de tinta que são bacanas quando explodem. Querem ver? Pera aí. Vamos ver se a gente consegue. Ó. Tinta azul pra todo lado. A nossa fumaça é a patriótica. Vamos ver qual é que é. Ó. Vermelha. Branca. E azul. Gurizada ficou muito chau. Ficou muito louco. Pera aí. Vamos ver um lugar pra gente ir aqui. Aqui já dá pra gente subir, né? Já dá pra gente fazer uma trilha. Vamos por aqui. Vambora. Ah, ah, ah. Não bate, não bate. Continua não freando muito bem. Vamos fazer um teste de frenagem. Nossa. Demora pra frear, galera. Demora pra frear. Nosso negócio não é frear. Nosso negócio é acelerar. Vamos tentar subir reto aqui. Vamos passar reto aqui. Vamos ver qual é que é. Uhul. Uhul. Opa, meu. Vamos que vamos pra trilha que ocorre o Brawler, véi. Olha aí que os magrão fazendo uma trilha panorâmica, tirando fotinho e já era. Eles ali não vão voltar mais pra contar a história. Deixa eu ver. Groselhou a frente. É pra isso que eu coloquei os protetores ali, né, meu? Que é pra qualquer tipo de atropelamento de animais silvestres ali. E atropelei o... Atropelei dois ali e já era. Oi. Oi. Não, 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 não. Vamos ver se é 4x4, gurizada. A hora é essa. Vamos ver. Opa. Nossa, vocês viram que a moitinha foi embora, hein? Ó. Pera aí. Olha aí. Tô acelerando bem pouquinho. Vocês sempre me falam, espitão, acelera pouquinho pra tração pegar direito. Olha aí. Ah, lascou. Lascou. É muito reto aqui. Vamos ver. Muito reto. Acelerar pouquinho. Uhul. E a tração traseira sumiu. A dianteira já não puxa mais tudo isso. Vamos de ladinho. De ladinho que sempre dá. Uou. Show de bola. Vamos ver o interior, galera. Vamos ver a primeira pessoa. Hum. Bem simplesinho, né? Você sabe que o interior no GTA, a galera não caprichou muito, muito. Mas é legal. Legalzinho. Simples. Tem o Santo Antônio que a gente instalou. Ali atrás não vai ninguém. Talvez uma criança. Ou um anãozinho. E os bancos tipo concha, ó. Beleza. Vamos trocar aqui pra essa câmera cinematográfica. Ficar. Eu tô vendo água lá embaixo. Meu pai. Que medinho, meu. Nós vamos cair na água. Não, não. Só o que falta. Não. Ufa. Ufa. Achei que nós ia cair na água, meu. Que susto. Só pra comemorar que a gente não caiu na água. Só pra comemorar, vamos usar uns fogos de artifício aqui, galera. Nada demais. Isso aqui é fogo de artifício, tá? Isso aqui não machuca. Nada. Ó. Ui. Eu acho que peguei o lança-foguete errado, cara. Não era esse aqui. Aquele lançou. Fogo de artifício. Vambora. Vamos seguir adiante. O nosso passeio. Nós estamos de boa. Nós estamos trilhando. Vamos ver se é bom de drift. Ui. Tchau. Passar nessa pontezinha marota aqui, ó. Olha que legalzinho isso aqui. Oi. Legalzinho que não vai pra... Opa, vai sim. Achei que não ia pra lugar nenhum. Vou tentar subir aqui. Nosso negócio é subir e descer. Nós queremos trilha off-road. Espitão. Eu também. Então vamos. Vamos pra cima. Sabe que tem aquele velho ditado que pra baixo todo santo ajuda? Ajuda. Mas com coil brawler pra cima todo santo ajuda também. Galera, muito forte. Impressionante a facilidade que ele sobe, né? Ele... Ele carro, ela... Caminhonete. Como queiram. Cara, é muito, 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 muito forte. Eu só não quero cair na água. Vocês sabem que não existe força contra a água aqui no GTA, né? Uou! Nossa! Não capota. Boa, filhota! Galera, espetáculo! Vamos usar aqui uma adesivinha. Ixi, larguei meio mouse ali, hein? Tô com medo de me explodir aqui. E... Bum! Não pegou ninguém. Não, não pegou ninguém. Mas como assim que não pegou ninguém? De novo duas... Não, 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 não. Treza não erro. Treza não erro. Treza não erro. Eu tô jogando no lugar errado as adesivas. Tô jogando no lugar errado. Aí sim, agora não deu erro. Vamos ver quem vem lá. Vem, vem. Bum! Vai! O que que tem? De proximidade. Vamos largar umas de proximidadezinha. De boa. Daí a polícia vem tranquilão. Quer ver? Vai pegar lá ou não? Vai pegar em 3, 2, 1. Pegou! Esse ali não vai nem precisar. Vamos largar naqueles lá. Ai, ai, ai. Vamos largar nesses aqui. O meu medo é que esses malucos são kamikaze, né, gurizada? A gente joga adesiva neles de proximidade e eles vêm pra cima da gente. Eles falam, ah, já que eu vou morrer tu vem junto. Já que eu vou morrer tu vem junto, eles falam pra mim. Opa, vamos largar uma aqui. Opa! Ia, ia, ia. Ainda bem que não deu tempo de armar, hein? Ia pegar eu mesmo. Vamos ver quem é que vai cair naquela. Olha o som do turbo. Galera, eu juro que tem um somzinho de turbo. Tem um... Um chiadinho de turbo nessa coil aqui. Eu juro que eu ouvi. Os caras tão se explodindo aí atrás e eu não sei de nada, hein? Se eles tão se explodindo eu não tenho nada a ver com isso daí, velho. Vamos coxar nossa trilhazinha. Nós tamo de boa. É um dia normal pra gente. Cara, eu recomendo muito vocês pegarem essa coil brawler. Tunar 100% e depois tentar subir num posto de antena. Não. Na verdade não, não é isso. Fazer uma trilha. Peraí, peraí. Olha aí o cara normal, o cara... O cidadão de bem fazendo aquela trilha com a família dele. E veio o espitão. Peraí, você é que a gente consegue largar uma adesiva? Uma adesiva não. Uma granada ali dentro da caçamba do cara ali. Vamos ver se vai dar cesta. Cesta! Vamos fazer umas cestas aí. Vamos fazer um basquete por aí. Opa! Ixi. Polícia. Você tá tensa, hein? Você tá muito tensa. Vamos acabar com esse nervosismo deles. Vamos fazer uma área só de granadinha aqui, ó. Vamos largar umas granadas por aqui. Uou, não. Vamos nos trancar. Peraí, vamos ver. Vamos ver quantos a gente pegou. Nenhum, meu. Granada é um negócio que demora muito pra explodir, né, velho? Granada é um negócio meio lento pra explodir. O pitou de ser o desenvolvedor de granada, velho. Peraí, vamos ver. Vamos ver. Opa! Pegou! Pegou! Economizando adesivas. Economizar adesivas também é lucrar, galera. Também é viver feliz quando a gente economiza adesivas. Vamos nessa. Vamos adiante. Olha só que joia, galera. Olha que cena. Uou! Ô, Justin! Justin, vem, vem, vem cá, Justin. Vem! Helicópterozinho maroto. Nós podíamos ter caído lá dentro da prisão, né? Vocês vão dizer isso. Então, por que que eu não faço uma treta na prisão? Eu já fiz, galera. Já fiz. Vamos dar no meio de um carro só pra ver como é que é resistente. Ó! Deixa eu ver se cede farol ainda. A CID só os dois. Mas por que que estragou os outros ali? Não gostei. Já não gostei, não quero mais. Não gostei, não quero mais. Ixi, tô tomando muita bala aqui. Tô tomando bala. Vamos sair daqui. É que aqui tem os malucos que atiram das torres, né? Da penitenciária ficam os malucos... Os caras ali da penitenciária pros presidiários não fugir. Obviamente, eles atiram na gente ali também. A treta é pesada aqui. A treta é pesada. Opa! Não capota, filhota. Não capota. Segura. Segura. Ali, 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 ali. Vamos saltar ali, hein? Esse salto aqui é clássico, meu, do GTA. Esse aqui é clássico, ó. Uou! Ai, ai, cai em pé, filha. Cai em pé, filha! Ai, caiu com o teto. Tava tão lindo. Tava tudo tão bonito. Um dia alegre, uma trilha de boas, véi. Ai, galera. Saindo aqui do hospital da Sandy, véio. Na verdade, é Sandy. Sandy Shores. Eu sempre quis fazer essa piada que era no hospital da Sandy. Irmã do Júlio. Saindo aqui do Sandy Shores. Ursada, não dá pra cair com o teto no chão. Não dá. Foi o único salto que eu errei. Só que é fantástica. Mesmo, galera. Mesmo, mesmo. Não é modo de dizer. Acelera muito, muito, muito. E pra trilha off-road, dá pra sentir que tem atração nas quatro. Ficou muito, muito boa. E além de ser uma caminhonete bem diferente, né? Essa Rally Fighter, a qual é baseada na vida real, é uma caminhonete bem diferente. Bacana mesmo. Espero que vocês tenham curtido o Tannin. Essa maneira que eu fiz militar zona, assim, desértica com preta. A trilha tava linda enquanto durou, mas bateu com o teto no chão. Já era, galera. Já era, já era, já era, já era. Infelizmente. A maioria dos carros do GTA são assim, né? Quando a gente encosta com o teto no chão, já era. Mas espero que vocês tenham curtido mesmo, porque eu me diverti demais nesse Tannin do Mais. Galera, eu vou fazer os outros carros, sim. Fiquem tranquilos. Vou fazer com calma, um por um. Assim, com 1080p, 60fps. Uma qualidade máxima que o espitão puder trazer pra vocês. Mas não esquece de apoiar. Deixa o joinha nesse vídeo aqui. Se tu gostou bastante, clica adicionar. Coloca nos teus favoritos. E também não esquece de compartilhar. Compartilha geral o canal, a playlist. Aí nas redes sociais que tu tenha perfil. No Facebook e no Twitter. Guizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição. Link na descrição.